Chama-se Capitães do Açúcar e é a nova série de ficção que a RTP vai estrear já no próximo ano. A cidade do Porto foi o local escolhido para as rodagens que tiveram início a 20 de setembro. A ideia do projeto partiu de Tiago Sarmento, que quis criar uma história baseada na realidade da juventude atual. Queria muito ver uma série que falasse da nossa geração, que falasse sobre o que está a acontecer a noite, que falasse principalmente sobre a condição dos artistas, que é muito precária. E tivemos aqui uma oportunidade de lançarmos uma série que falasse sobre as belas artes e que falasse sobre o mundo underground dos novos ácidos, das novas substâncias psicotrópicas. A série terá oito episódios e foi escrita a pensar na criação de novos públicos. Conta com a produção de Maria João Meier e a realização de Ricardo Leite. A ideia é muito arrojada, tem contornos muito especiais e diferentes que estamos habituados a ver. Temos uma série que é muito atual, que é muito feminista. Também temos questões como a LGBT. É uma tentativa de criarmos uma série que fale de uma forma crua, de uma forma realista, daquilo que nós somos, daquilo que a nossa geração é e daquilo que nós estamos a tentar ser para além do futuro. O projeto aposta em novos talentos na interpretação, como Diana Sousa Lara, Vicente Wallenstein e Tiago Sarmento, que para além de co-argumentista da série, é também a personagem principal da história. Então, nós temos aqui dois conjuntos de personagens, em que todas elas estão num ponto de vertigem, em que um está muito isolado por causa da morte da mãe, que é o Bernardo, que é o personagem que eu interpreto. Depois da morte da mãe, ficou muito isolado e vive muito sobre as redes sociais e sobre o isolamento, sobre, pronto, quase estar a passar sobre uma depressão. E depois temos outro lado, que temos um grupo de capitães, que é um grupo super livre das belas artes, que pintam, que fazem performances, que fazem grandes festas, que é um bocadinho aquilo oposto do que estamos a viver agora até na quarentena. E eles precisam urgentemente de um químico para completar esta receita que já está feita, mas que eles não sabem como é que se volta a fazer. Capitães do Açúcar conta também com a participação de atores como Igor Regala, Dinarte Branco, Paulo Calatré e Ana Padrão. A Isabel é a inspetora da PSP, tem uma filha, uma é solteira, vive para o trabalho e há um dia em que a filha não aparece em casa e ela descobre que a filha está num hospital e... porque consumiu uma substância ilícita, que se chama açúcar. E, entretanto, começa uma investigação para descobrir de onde é que vem essa substância, quem é que está por trás disto e tem aqui a sua ajudante, a Júlia. É o meu braço direito. Ó, Júlia! Diga! Diga cá, és o meu braço direito, o braço direito. Eu vou dar entrevista à Cidia Rômio. Acabei de sair do banho. À Júlia, vamos fazer essa investigação. Pronto, dos capitães. É verdade. Vamos descobrir quem são os capitães. Na televisão portuguesa, sempre foi mais frequente encontrar telenovelas do que séries. A tendência parece estar a mudar, pelo menos do lado da televisão pública. Em primeiro lugar, o público manda. A partir do momento que nós temos uma população que gosta tanto de ver novelas, também é sinal que essa novela se calhar tem uma qualidade e está a passar e as pessoas procuram esse formato televisivo. Ao mesmo tempo, também conseguimos sentir que a nossa geração, que é a geração mais nova e se calhar também agora a geração mais adulta, gosta tanto da HBO e da Netflix e de todas as produções de séries que estamos a deixar de fazer cada vez mais cinema, não é? Estamos a passar a fazer séries das pessoas que estão cada vez mais interessadas em ver quase a história mais estendida. Portanto, sim, eu acho que a RTP está a dar um grande passo, que é começar a apostar cada vez mais e investir cada vez mais em séries. E acho que vêm aí projetos muito bons já. Sabemos que vem aí agora uma primeira série de produção da Netflix e também já temos algumas propostas para a HBO. Portanto, acho que estamos num bom caminho. Sabemos que a cidade de Lisboa é muitas vezes escolhida para filmagens pela luz que a caracteriza. E o Porto, o que tem para oferecer? O Porto tem uma paisagem igualmente interessante e a grande diferença é que a luz muda mais vezes aqui. É um bocado mais chato isso. O Porto tem sido fantástico. Acho que é sempre bom, principalmente nós temos andado sempre à procura de decores que não sejam históricos, porque normalmente vemos sempre decores, ruas, edifícios que acompanham sempre um tempo que já não é o nosso, como estamos a fazer uma série de épocas que podemos estar a fazer nos anos 20 ou nos anos 40. E de repente temos uma série como esta que vai à procura de espaços que tenham uma arquitetura completamente diferente e que tragam uma ambiência, que tragam uma textura, uma vibração muito mais fresca. E está a ser mesmo refrescante. Ainda agora estamos a trabalhar aqui, estamos a gravar no Lazy e temos de repente um decor cheio de neons, rosa. E é fantástico. De repente não estamos a gravar em estúdio e estamos a gravar em decor. É mesmo bom. Eu estou a adorar gravar no Porto. Eu gosto de ter esse deporte e estou a adorar. Acho que o Porto tem um imenso potencial para fazer séries, seja de época, seja o que for. E era muito bom que esta série fosse um empurrãozinho para se começarem a fazer coisas cá. E estou a adorar, sim. Está a correr bem. Está a correr muito bem. Os capitães do açúcar já passaram pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, pelo Lazy Breakfast Club e outros locais, mais ou menos escondidos, na cidade invicta. Vieram para conquistar os telespectadores jovens e esperam marcar a diferença na televisão portuguesa. Vieram para conquistar os telespectadores já passaram pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. Vieram para conquistar os telespectadores já passaram pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto.